E aí galera, beleza? Seguinte, tô aqui agora, tá meio escuro né, mas eu quero mostrar pra vocês porque eu coloquei uma lâmpada de LED, foi colocado lâmpada de LED na camionete e quero mostrar a diferença do LED da camionete, camionete, camionete foi foda, com a lâmpada normal, tá, do Astra então, vamos lá, deixa eu mostrar pra vocês, ó, lâmpada normalzinha do Astra aí, lembrando que aqui tá perto da parede tá, e aqui na camionete, eu vou ligar, mas eu vou chegar perto da parede também e aqui perto da parede, quer dizer, longe da parede então a lâmpada de LED, os faróis de milhas não estão ligados, tá, lâmpada de LED e a lâmpada normal bom, eu vou chegar aqui na frente, eu quero mostrar pra vocês na parede, tá, ó, aqui aqui na parede, ó, tá iluminando até lá, ó, não sei se no vídeo vai dar pra ver mas o LED tá iluminando até aqui, assim, ó essa partezinha aqui, ó, tá tudo iluminado pelo LED, tá deixa eu chegar aqui agora, camionete pra frente daí eu vou mostrar lá, então aqui, ó lembrando que a camionete aqui, galera, também tem tem seu filme aqui no vídeo da frente, tá então, pode ser que fique um pouco diferente, um pouquinho mais escuro, ó aqui na parte de fora, tá vendo? vou chegar pra frente vou chegar pra frente tá tá tava tá tá tô tá tô Mas o que eu quero mostrar pra vocês Esse LED aqui, pessoal É um ledzinho que foi comprado Eu joguei a caixa fora Mas foi comprado Na Connect Parts, tá? Então aqui, ó Os dois aqui E aqui na parede, ó Aqui e aqui O legal O mais interessante Tá? Aqui assim, ó Olhando assim, até parece que eles são Iguais, tá? Só que esse aqui é branco, aquele lá é mais escuro Mas na verdade O LED na estrada Ilumina muito, muito, muito mais Nem compara Essa lâmpada padrão aí Ali, ó, parece que ela tem mais foco Ali é normalzinha Mas não tem Na estrada é impressionante O que expande a luz Do ledzinho, tá? É... Eu recomendo Vocês comprarem, sim Tá? Depois mais pra frente Eu vou ver de colocar aí Nesse carro aí No Astra Mas o resultado é muito legal E é bem branquinho É bem branquinho mesmo O LED Lembra o... Xenon É 6.000K? É, 6.000 que é o branquinho, né? Quase azulano Acho que seria 5K Ou 6K Não sei Mas ele é bem branquinho É bem legal Tá? Queria só Mostrar pra vocês a diferença do LED Na lâmpada normal Tomara que esse vídeo fique bom Porque se não ficar a luz e tudo mais Vocês não vão nem Saber Porque eu não vou nem postar Então se vocês estão vendo É porque Deu certo Galera Bateria acabou Bateria acabou Mas voltando aqui É o seguinte Se você então tem uma ranja Tá? Porque o que acontece A ranja Ela tem um... Ela tem um... O farol de nó Não é muito bom Tá? A lâmpada E... Ela amarela muito Fica muito ruim Tá? O farol E você não vê nada Tá? Tem uns... Tem uns... Uns faróis aí no mercado Que é um farol... Ele é legal até Né? Ele é de acrílico Ele tem um projetor no meio pra ranja É bonito até É interessante Mas é muito caro É o olho da... É o olho da cara E eu não acho legal pra esses carros desses anos Esse tipo de farol não Porque... Acho que não combina, né? Fora que não é do projeto do carro Bom, sei lá É pessoal isso Mas... Se eu não me engano Essa lâmpada aqui Ela foi... 70 reais Ah, não lembro agora não Não sei Mas não foi nada exorbitante não Tá? E ó... Tá ótimo Né? Qualquer dia eu vou mostrar pra vocês De noite assim Na estrada Como é que fica legal Fica muito legal mesmo Tá? Então a minha dica aí pra vocês Que tem a Ford Ranger Tá? E tem o problema de... Tá com o farol meio ruim aí De repente Às vezes Você fazer um polimento aí Na lente e... E botar uma lampadinha de LED Vai ajudar muito Foi o que melhorou aqui Mil por cento Tá? É isso aí galera Um abraço A gente vai se falando E... Fui Deixa o like aí E compartilha Um abraço Fui